Chegou da rua, os ombros ganharam sua carga, foi hoje, horas atrás, e ainda não se sabe, nem daqui a mil anos se saberá por onde andou. Ela é uma das principais vozes literárias do Brasil. Dois de seus livros de poesia já receberam o prêmio Cecília Meirelles, da União Brasileira de Escritores. No Palavra Literária de hoje, a poeta e escritora Lucinda Persona. Lucinda Nogueira Persona é professora, escritora e poeta. Nasceu em 11 de março de 1947 em Arapongas, Paraná. Passou a infância e parte da adolescência em Marialva, Paraná. Radicando-se a partir de 1965 em Cuiabá, Mato Grosso. É graduada em Biologia pela Universidade Federal de Mato Grosso. E também possui especialização em Política e Legislação do Ensino. Fez estágios de aperfeiçoamento na Universidade do Chile, em Santiago. E mestrado em Histologia e Embriologia pela Universidade do Rio de Janeiro. Foi eleita para a Academia Matogrossense de Letras em 2 de agosto de 2014. Tomando posse no dia 30 de setembro do mesmo ano. Ocupa a cadeira número 4, sendo a quarta ocupante no processo sucessório. Olá, eu converso aqui hoje no Palavra Literária. com a escritora e poeta Lucinda Nogueira Persona. Seja bem-vinda, Lucinda. Obrigada, Maria Clara. Eu estou muito feliz por estar aqui com todos vocês. É uma satisfação imensa estar nesse programa Palavra Literária. Porque a palavra está em pauta. E é a palavra, digamos assim, meu grande fascínio. Que maravilha, Lucinda. É um prazer te receber aqui. Eu queria começar o nosso bate-papo perguntando um pouco sobre como foi o seu processo de se descobrir escritora. Eu sei que você começou muito cedo, escrevendo em diários e cadernos que você guarda até hoje. E que aos 10 anos você viu no jornal um poema da Cecília Meirelles, que marcou o seu processo de escrita e de iniciação. A escritora, ela surgiu da menina curiosa, fascinada pela natureza, pelo mundo como um todo. E esse fascínio, essa admiração, vamos dizer assim, era algo que eu queria comunicar. Então eu fiz isso através da escrita. O maior sonho aos 6 anos de idade era aprender a ler. E com isso, eu pedi à minha mãe, como se fosse uma ladainha, eu quero ler, eu quero ler, eu quero ler. E a imagem que eu trago para representar esse anseio é de uma abelha em torno de uma flor. Então minha mãe sucumbiu aos pedidos, comprou uma cartilha e eu aprendi em pouco tempo a ler. Lucinda, você tem no total 10 livros publicados, né? Certo. Você começa em 1995, com por imenso gosto. Certo. E o seu campo mesmo, a sua identidade, tanto com a prosa quanto com a poesia, né? Mas principalmente com a poesia. Sim. A minha vertente maior é a poesia. Mas eu gosto da prosa, também me expresso através da prosa. Eu comecei com esse livro, o Por Imenso Gosto, que é a minha primeira publicação em 1995. Um livro, assim, resultado de uma seleção dos poemas que eu já tinha. E ele é um, claro, o primeiro livro sempre é muito caro. É caro no sentido de querido, muito querido, muito grato. Ele traz um prefácio da Olga Savary e uma orelha da Marília Beatriz, de Figueiredo Leite. O mais recente e já lançado, enfim, que está circulando, é o Passo do Instante. Veja que o tempo está aqui inserido, né? O Passo do Instante. Já está colocado. Instante tão rápido, né? A capa, também, é da Regina Pena, né? Editora entre linhas, né? Traz um prefácio da Raquel Naveira. Tem dois blocos, né? Sobrevivências. Então, às vezes, escrever uma só linha basta para salvar o próprio coração. Da Clarice Lispector. Lucinda, você tem um processo de criação intensa, né? Uma dezena de livros publicados, além das coletâneas e outras organizações. Como que é o seu processo de escrita? O estímulo, ou mesmo assim, a inspiração para a escrita, ela é constante. Então, a qualquer momento, eu posso iniciar um poema, lógico, com a motivação, enfim. E eu creio que é como o procedimento de todos os escritores. Da maioria dos escritores, digamos, eu faço, eu escrevo, assim, numa folha de papel em branco, com a caneta BIC. Então, primeiro, eu preciso escrever no manuscrito, tá? Só depois eu faço, eu faço a digitação no computador. Sempre digo que o cotidiano, ele é meu grande, é a minha grande casa, minha grande motivação. Tudo que está por perto, eu exploro. Eu quero, assim, mostrar o meu encantamento pelas coisas todas. Mesmo aquilo que para outras pessoas passe batido e não tem importância, digamos, eu quero comentar, eu quero dizer, enfim, aquilo que eu sinto. Eu me misturo ao objeto de inspiração. E vai acontecendo mais ou menos assim. Lucinda, se você pudesse transformar algum livro seu num filme, qual você escolheria? Eu acredito que o ser cotidiano. O ser cotidiano. O ser cotidiano. Por quê? Pelo conteúdo. O primeiro livro, meu por imenso gosto, ele teve, assim, uma certa leveza. Já o ser cotidiano, ele está um tanto mais denso e bem dentro do real. Embora eu use muitas metáforas, mas eu uso muito da vida real, do cotidiano mesmo. Olha, ser cotidiano. Até o título vem de uma frase de Clarice Lispector. Então, esse talvez eu transformasse em filme. E dos livros que viraram filme, Lucinda, qual que você indicaria? Um livro que virou filme? Eu tenho... Seriam muitos, mas eu citaria aqui agora A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. É um romance que eu aprecio muito. Ela escreveu A Hora da Estrela, ela lançou em 1977, que foi o ano da sua morte. E ela foge um pouco com A Hora da Estrela, ela foge um pouco daquela característica intimista, mas intimista, que ela tem. Então, A Hora da Estrela seria o romance que eu cito e que foi transformado em filme. Eu também gosto muito desse filme. Sim. Agora, no quadro Livros que viraram filme, A Hora da Estrela. Macabea é uma imigrante nordestina que vive em São Paulo. Ela trabalha como datilógrafa em uma pequena firma e vive em uma pensão miserável, onde divide o quarto com outras três mulheres. Macabea não tem ambições, apesar de sentir desejo e querer ter um namorado. Um dia, ela conhece Olímpico, um operário metalúrgico com quem inicia namoro. Só que Glória, colega de trabalho de Macabea, tem outros planos após se consultar com uma cartomante. E no próximo bloco, tem mais bate-papo com Lucinda Persona. Não saia daí que a gente volta em instantes. Começa a noite, já por aí a lua acesa a renascer, veio com tudo, veio pra valer, de peito aberto, leitosa e plena. A roliça nudez boiando, rente ao topo do edifício fronteiro. Estar na cobertura é poder tocá-la, tão macia os dedos. Estamos de volta com Palavra Literária. Continuo conversando com a escritora e poeta Lucinda Persona. Lucinda, três de suas obras de livros de poesia foram premiados com o prêmio Cecília Meirelles e o prêmio Marcos Quiroga. Os meus três livros que receberam o prêmio foram o Por Imenso Gosto e o Sopo Escaldante. Os dois, num concurso literário organizado pela União Brasileira de Escritores, e no item poesia, o título do prêmio era Cecília Meirelles. E mais recentemente, o Passo do Instante também, eu me inscrevi no prêmio Internacional de Literatura, organizado pela União Brasileira de Escritores também, que tem sede no Rio de Janeiro e em São Paulo. E obtive a menção honrosa no prêmio Marcos Quiroga, de poesia. Que legal! E você também tem dois livros que são literatura infantil juvenil, que são A Cidade Sem Sol e Ele Era de Outro Mundo. Eu vejo assim, escrever para crianças é muito bom, mas assim não é tão fácil, porque a criança tem um espírito muito aberto, ela quer se divertir, e quando escrevemos para criança nós temos que falar a linguagem da criança. Mas eu me encanto muito com essa dimensão da vida, com a infância, e gosto de escrever também para o público infantil. Eu já citei, estou com dois livros em preparo, de literatura infantil juvenil, e é isso, mas também sinto o prazer da mesma forma, ao escrever para adulto. E para finalizar, Lucinda, eu queria saber o que você tem lido, quais são os escritores que você tem consumido? Eu leio muitos, muitos autores daqui de Mato Grosso, do Brasil, do mundo inteiro, enfim. E assim, mais constantemente eu leio Fernando Pessoa, o livro do Desassossego é um companheiro constante, leio Drummond, Adélia Prado, Manuel de Barros, e muito poesia, eu consumo muita poesia. Muito obrigada, Lucinda. Eu quero agradecer imensamente a sua presença, foi um prazer poder conhecer um pouquinho de você e da sua obra, e o Palavra Literária está sempre de portas abertas para você. Grata também. Eu fui um dia muito bonito, uma manhã bonita, com essa equipe atenciosa, e sou muito grata mesmo. A gente que agradece, muito obrigada. Para conhecer mais sobre Lucinda Persona, siga a escritora nas redes sociais, lucindapersona no Facebook, e arroba lucindapersona no Instagram. E no quadro Mestres da Literatura de hoje, você vai conhecer o ocupante da cadeira de número 7 da Academia Matugrossense de Letras, o imortal, Ivens Cuiabano Skaff. Ivens Cuiabano Skaff é clínico geral, infectologista, escritor, professor, verseiro e poeta. Cuiabano, nascido em 30 de junho de 1951. Ao todo, Ivens publicou oito livros, seis infantos juvenis, mamãe sonhei que era um menino de rua, fábula do quase frito, papagaio besterento e a velha cabulosa, bugrinho, uma maneira simples de voar, e o lançamento, o menino órfão e o menino rei. Além dos livros de poesia, Nova Poesia de Mato Grosso e Mil Mangueiras. Ivens também participou da coletânea lançada pela Entre Linhas, Fragmentos da Alma Matugrossense, junto com Ricardo Guilherme Dick, Lucinda Persona e outros grandes nomes regionais. Ocupa a cadeira de número 7 na Academia Matugrossense de Letras, que tem como patrono Cônigo da Silva Guimarães e já foi ocupada por Manuel Xavier Paz Barreto e Maria de Arruda Miller. E o rolê literário de hoje foi até a cidade de Varzeagrande conhecer a Biblioteca Laurinda Coelho Pereira. Acompanhe a matéria. A Biblioteca Municipal Laurinda Coelho Pereira está situada na cidade de Varzeagrande, no coração do bairro Cristo Rei, próxima a várias escolas públicas com alunos de diversas faixas etárias que utilizam o espaço para estudos, leituras e pesquisas. Essa biblioteca está no coração do Cristo Rei. Literalmente, né? Ela está bem localizada para que as pessoas possam vir. Muitos dos alunos das escolas municipais e estaduais vêm para a cadeia a pé. O nome Laurinda Coelho Pereira foi dado à Biblioteca em homenagem à mulher atuante na comunidade do Cristo Rei, excelente profissional e amiga conselheira. A professora Laurinda foi uma desbravadora aqui na região do Cristo Rei, por isso foi homenageada com o nome dela na biblioteca. O acervo da biblioteca é diversificado para atender as necessidades dos alunos que frequentam o espaço, que conta com internet gratuita e também livros disponíveis para empréstimo. Essas doações, geralmente, muitas vezes, ele vem como descarta, as pessoas quebram espaço, outras, as pessoas querem, no caso, enriquecer o nosso acervo, com mais materiais, mais obras. E a gente faz uma triagem para ver se está em boas condições, o que a gente pode receber, o que a gente não pode receber. E a gente faz uma outra organização para selecionar o que realmente vai ficar aqui e o que vai ser doado para outras bibliotecas também. O nosso acervo é composto de todas as áreas. Vai desde investigação científica até área de saúde. Alguma especialidade também de medicina. O nosso acervo é composto também por material de audiovisual. Tem materiais que a gente usa para a educação de surdos, cegos, pessoas especiais. A gente tem obras de referência também, adicionários, coprédias. A gente também tem periódicos científicos, periódicos semanais, anuais, que a gente recebe também doação. E também tem a brinquedoteca para o público infantil. O espaço está aberto à comunidade e disponível também para eventos culturais, como lançamentos de livros, saraus e ações que promovam a leitura e o conhecimento. Mesmo na pandemia, ano passado a gente conseguiu fazer o lançamento de um livro aqui. Então ela também é aberta para os escritores. Aqui também a gente já fez sarau, que é um momento de encontros de poetas que possam estar vindo aqui para fazer declamação de poesias. Então, além desse momento de leitura, também a gente abre para os artistas ter esse momento aqui para poder também se levar ao público o seu conhecimento. A Secretaria de Educação nos oferece os ônibus, busca em várias regiões de Varzé Grande, as crianças, e elas vinham, a gente recebia com um projeto aqui dentro já da biblioteca. Venha conhecer a Biblioteca Laurindo Coelho Pereira e desfrutar desse espaço de conhecimento e cultura. Nós estamos aqui na Biblioteca Municipal Laurindo Coelho Pereira, no coração do Cristo Rei, do bairro Cristo Rei. Estamos aqui à disposição das oito às dezoito horas, sem intervalo de almoço, que é muito importante, porque a pessoa, quem sabe, tem aquele horário de almoço. estamos aqui à disposição, com computadores, com auxiliares para dar toda atenção, com um vasto, uma vasta coleção de livros aí em várias áreas, e o silêncio, né? O maior ponto nosso é esse silêncio aqui, esse espaço. E no próximo bloco tem sopa de letrinhas, dica de leitura e muito mais. Não saia daí que a gente volta já já. Estamos de volta com Palavra Literária e no Sopa de Letrinhas de hoje você vai conhecer o coletivo literário Maria Taquara. Acompanhe a matéria. Esse coletivo surgiu com a nossa célula mater Diva Nise, a diva do coletivo literário Maria Taquara. É, mais ou menos, né? Em 2018, no final de 2018, a gente começou a se reunir. Eu tinha voltado de um encontro do Mulherio das Letras, acho que no Guarujá e tinha percebido que nesse encontro do Mulherio das Letras Nacional não havia outras escritoras de Mato Grosso além de mim. Sendo que eu conhecia várias aqui, né? Até quando eu voltei falei com as escritoras que eu conheci, ah, gente, vamos fazer o Mulherio das Letras Mato Grosso e o coletivo literário Maria Taquara. E daí no começo foram poucas. Logo nesse finalzinho de 2018 era eu, a Marli Valker, a Jussara Nacioli, a Janete Manacá e você, Marité, estava ali. Eu fui convencendo o Marité. E depois foram chegando as outras, Mari Gema, Neide Silva. Hoje temos mais de 20 participantes, né, do grupo. O coletivo funciona de uma maneira, assim, bastante autônoma. São propostas, atividades que com a pandemia as presenciais, obviamente, elas foram paralisadas e a gente se reunia em lugares da cidade, tipo o Sesc e Senal, para falar sobre literatura, para se informar, para aprender, para ter trocas. mas até mesmo durante a pandemia, né, Diva, todas vocês fizeram uma propositura de oficinas, né, voltadas. Eu fui só proponente depois e fiz a coordenação, mas elas trabalharam as oficinas voltadas prioritariamente para o grupo feminino, mas aberta a todos, sem exclusão. e de formação, né, para a escrita criativa. Eu acho que tem uma coisa que eu acho muito interessante nesse grupo, né, é que tem uma sororidade, sabe? Tem uma sororidade. A gente torce uma pela outra, sabe? Por exemplo, quando a Diva foi para o prêmio Jabuti, gente, foi uma torcida, sabe? Assim, grande. quando a outra foi indicada, a Mari Gemma foi indicada para um outro prêmio, a gente torce. Quando a outra publica, tipo a Neide, a gente torce. Isso é muito legal, isso é muito legal. A gente cria uma irmandade que isso nos fortalece, né, isso nos dá força para a gente continuar trabalhando. Eu tenho maior orgulho de fazer parte do coletivo Maria Taquada. e adoro as mulheres que estão, são de várias idades, de várias, sabe? Gente de tudo quanto é tipo, mas está lindo, está lindo. Nós temos um site Maria Taquara, coletivo literário Maria Taquara. Mas, eu acho que é mais fácil talvez tentar conversar com a gente. Todas nós estamos aqui no Instagram, no Facebook, nas redes sociais, então é mais fácil conversar com a gente individualmente e começar a participar também. Nós temos um grupo no WhatsApp e, como eu falei, eu nem sei direito se são 20, 25, porque tem várias pessoas novas, tem várias meninas super jovens que entraram recentemente, que desenvolvem os trabalhos delas com o Islam, por exemplo, né, outros tipos de linguagem que a gente não trabalha, então está diversificando cada vez mais, né? Então, entra em contato com a gente e, de repente, a gente coloca nesse grupo e você também fará parte do coletivo literário Maria Taquara. Ele é jornalista, dramaturgo, roteirista e acaba de lançar um livro de poesia. Quem manda a letra aqui hoje é o multiartista Túlio Paniago. Olá, meu nome é Túlio Paniago, eu sou jornalista, moro em Cuiabá há 12 anos, sou natural de Goiás, interior de Goiás, mineiros, e vim para Cuiabá para fazer jornalismo, depois também fiz um curso de roteiro na Academia Internacional de Cinema em São Paulo, voltei para Mato Grosso em 2019 e fiz o curso de dramaturgia na MT Escola de Teatro. Então, a dramaturgia, o jornalismo, o roteiro são todas as áreas que eu atuo e que, coincidentemente, são áreas que lidam com a palavra, então a palavra é o meu ganha-pão. E o meu primeiro livro foi publicado no ano passado, graças à lei Aldir Blanc, Disto Poesia Pós-Apocalírica. É o título, é um livro composto por 70 poemas, são 70 poemas curtinhos, cada um uma página, que são poemas despretensiosos, a maioria deles bem-humorados e que, enfim, foi uma seleção que eu fiz que não tinha nem muita pretensão de publicação, mas quando eu vi a possibilidade de, de repente, lançar um livro, eu resolvi fazer essa seleção e juntei esses poemas que são curtinhos, que são gostosos de ler. Então, se você quiser adquirir esse livro, Disto Poesia Pós-Apocalírica, basta me procurar pelo Instagram, é Tulio Pão e Água, e aí lá a gente pode conversar, eu combino com você, te entrego esse livro pessoalmente em Chapada ou em Cuiabá, espero que você goste e tenha uma boa leitura. Depressão. Pessoas são panelas, a cozinhar angústias suportando a pressão sem dar cabo de si, apitam e dão sinais de esgotamento, borrachas velhas mal contêm a pressão interna. Pessoas são panelas, servem enquanto servem, no mais creches e asilos, aos que ainda não são ou já não servem como utensílios, domesticados ou domésticos com prazo de vida útil, implodindo para evitar explosão. Pessoas são como panelas, depressão. O que você anda lendo? Qual o seu gênero literário preferido? É hora da nossa dica de leitura. Oi, meu nome é Letícia e hoje eu vim trazer uma dica de leitura para vocês. O livro é de um autor latino-americano chamado Gabriel Garcia Marques e se chama Relato de um Náufrago. Ele conta a história de uma embargação colombiana que naufragou e alguns dos tripulantes passaram 10 dias à deriva no mar. Quando eles voltaram e foram resgatados, eles foram aclamados pela mídia e pelo público, mas depois logo foram esquecidos e morreram sem nenhuma notoriedade. Então é isso. Eu dedico uma boa leitura para vocês e até a próxima. E o Palavra Literária de hoje vai ficando por aqui, mas nos encontramos na próxima semana e você pode continuar nos seguindo através das nossas redes sociais. Você fica agora com mais um poema de Lucinda Persona. E, por último, depois de todo este momento. Tão sem forma e tom de passagem como o vento que não vejo por dentro, que não vejo por fora este momento. Tão alheio à vida e à morte. Assemelha-se ao pólen solto na floresta este momento pedaço do tempo profundamente escondido em todo lugar. Que trabalho! Não posso apanhá-lo com palavra alguma. que não vejo por dentro. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.